Fala meus amados do canal Jacaretec, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um unboxing do smartphone Meizu M8. Fiz a compra no AliExpress e recebi ontem, galerinha, isso mesmo, ontem dia 30 de dezembro, quase já na véspera da virada do ano, esse smartphone que eu comprei na Black Friday. Ele demorou cerca de 30 dias para chegar para mim e o melhor, não paguei tarifa, nem despacho postal, nem nada. Que bom, né gente? Esse passou, ó, liso. Então vem comigo para o vídeo que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que veio aqui nesse pacotinho do Meizu M8. Então vamos lá para o vídeo, gente. Voltando aqui então no vídeo, vamos lá, galera. Então aqui nós vamos, que eles têm um plástico bolho, né, padrão, muito seguro, tá? Embalagem bem feita. Eu já dei uma abrida nele aqui para ver para conferir se estava tudo certinho antes de fazer o vídeo, mas de qualquer forma quero mostrar para vocês na íntegra. Vamos lá, aqui dentro do pacote vamos logo conferir sem enrolação. Ó, excelente. Aqui parece que o que eu estou vendo é uma capinha, né, e ao meu ver ela é de silicone. Vamos abrir aqui, né? É bom demais abrir coisa nova. Vamos lá, gente. Opa, abri aí. Aí abriu. Vamos lá, ó. Plásticozinho simples, deixa de lado. E aqui, ó, veio uma esponjinha protetora da capa, né? Vamos botar de lado também aqui, ó. Que bom nesse smartphone chinês, né? Ó, a película, gente, não é de vidro, Mas já é alguma coisa na película de plástico. Mas com certeza já serve para proteger o smartphone. Muito bom, vamos deixar aqui de ladinho. Uma capinha de silicone, né? Transparente, né? Vamos aqui, ó. Bem flexível. Não é das melhores, mas pelo menos vem. Aqui no mercado nacional a gente não vai encontrar esse tipo de regalia, né? Vamos deixar aqui. E aqui o plástico bolha. Vamos tirar a caixinha aqui. E, ó, não vem mais nada aqui dentro. Vamos deixar de lado. Aqui, gente, ó. Caixinha do Meizu M8. Aqui com as informações dele. Vamos ver se a câmera vai focar para vocês. Focou, ó. Modelo M8, né? Ele tem LTE mobile phone. Cor preta. Ele é 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, né? Aqui são informações das bandas que ele pega, tá? Bluetooth 5.0. Fiquem tranquilos que vai funcionar normalmente aqui, tá? As nossas conexões aqui. Aqui nós vemos o logo, né? Da Meizu, né? Que é original mesmo. O produto. Muito óbvio. Tá aqui. E que informações básicas aqui mesmo, né? Não tem nem segredo, não. Aqui algumas informações em russo. Eu cliquei em vim da Rússia. Mas, enfim, gente. É um smartphone muito bom. Ótimo custo-benefício. Ele não é o smartphone mais top que existe. No entanto, ele é um smartphone muito bom. Vamos abrir a caixinha aqui. Vamos aqui abrir para ver o que tem. Caixinha simples. Opa! Logo de cara a gente já viu o bichinho aqui, ó. Deixa essa caixinha aqui de lado. Vamos tirá-lo aqui da caixa. Vamos deixar aqui rapidinho de lado. Já, já a gente vai mexer nele. Então, vamos ver o que vem na caixa, né? Na caixa aqui, a princípio, tem a chave para você abrir a gavetinha do chip, tá? De cartão de memória. Aqui dentro, provavelmente, são os manuais que sempre todo mundo lê, né? Todo mundo gosta de ler o manual. Nunca vi. Pera aí. Vamos abrir aqui também. Opa! Não vamos rasgar não, né, Helder? Aí, abri aqui, ó. Então, aqui tem as informações do e-mail dele. Termos de garantia da Meso, né? Aqui, ó. Carimbado tudo certinho. Vamos ver se vai focar para vocês aí. Foca a câmera. Ajuda a câmera. Aí, vamos aqui focar. Aí, focou. Termos de garantia, né? Certinho tudo aqui, ó. E um monte de manual aqui que todo mundo vai ler, né? Todo mundo gosta de ler manual. Aqui de ladinho, novamente. Aqui que vem mais na caixa, né? Aqui na caixa temos mais algumas coisinhas. Deve ser o carregador, né? Fora isso aqui, a caixinha simples. Não tem mais nada. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, provavelmente, é o carregador. Ah, isso mesmo. Ele não vem em fone de ouvido, pelo que eu estou vendo aqui, né? Carregador já é no nosso padrão de tomada, né? Melhor ainda. Deixa eu ver. É um carregador normal. Deixa eu ver se vai focar aqui. Vamos, camerazinha. Ajuda a focar. Vamos lá. Acho que não vai focar. É muito pequeno, gente. Espera aí, deixa eu ver ele aqui. É, pelo que eu estou vendo aqui, ele não é um carregador turbo. Um carregador padrão, né? Não é um carregador turbo, mas... Não está focando de jeito nenhum, gente. Mas, enfim. Carregador assim que dá Meizo. Tem o logozinho da Meizo nele aqui. Eu creio que vocês estão vendo aí, né? Rapaz, está claro demais aqui. Não está dando para ver, né, gente? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu tentar focar. Não está focando aqui. Mas, enfim. Tem um nomezinho da Meizo. Deixa eu desligar essa lanterna aqui para ver se melhorar. Aí fica muito escuro. Não dá, né? Mas, enfim, gente. É o carregadorzinho original da Meizo, tá? Muito bom. Embaladinho. E aqui dentro, vem mais o quê? Vamos ver. O cabo para transferência e carregamento que, infelizmente, não é no tipo C, né? Ainda é no padrão micro USB. É uma pena. Funciona normalmente, mas podia ser, né? Aqui no tipo C que já dava uma ajudinha a mais. Mas o cabo parece ser bem construído, tá? Material bem grosso aqui, bem embaladinho. Vou deixar aqui embalado. Vou colocar aqui do ladinho. Vamos lá. Aqui a caixinha. E agora vamos para o nosso smartphone. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Focou certinho, ó. Gente, muito bonito, tá? Traseira de metal. E aqui, logo de cara, nessa primeira película, já vem algumas informações sobre ele, ó. Tela de 5.7, full screen, né? Na proporção 18x9. HD+, ó. Resolução 1440x720. Processador é o Helio P22. Câmera frontal de 5 megapixels. E câmera traseira de 12 mais 5 megapixels, né? Não é uma câmera das melhores, mas creio que não terá problema. Afinal, é um smartphone que sai na casa de menos de 500 reais. Por que que pareça, eu comprei ele na Black Friday por cerca de 430 reais. Aqui ele tem 4GB de RAM. 64GB de memória interna, né? Bateria de 3.100 mAh. Ele tem o touch screen. E o sistema dele é o Flyme OS, né? O sistema da Meizu, baseado no Android. Aqui atrás, nós temos algumas informações básicas sobre a instalação do chip. Então, vamos tirar aqui essa primeira película, né? M8 tá aqui, ó. Eita, gente, ó. A telona do bichão aqui, muito, muito bonita. Deixa eu tirar essas caixinhas daqui, né? Vamos colocar todas de ladinho aqui. Vamos focar só nele. Olha aqui, gente. Muito, muito bonito, tá? Essa tela me impressionou, viu? Aqui em cima, no aparelhão, nós não temos nada, tá? Nenhuma entrada. Aqui, nesse lado, nós temos o botão para ligar e desligar. Volume, né? As linhas de antenas, né? Que nós vimos aqui na traseira passando aqui. Deixa eu tirar também essa película aqui dele agora. Tá atrapalhando, né? Vamos tirar essa película aqui de trás. Ó. Som do capitalismo, gente. Opa, tirou a película. Vamos botar aqui de ladinho, novamente. E aqui, ó. A traseira dele é de metal, muito. E tem aqui, esse outro adesivozinho que eu vou tirar também. Pera aí. Oh, meu Deus. Bem difícil tirar isso aqui, viu? Vamos lá. Sai, sai. Adesivo. Ai. Difícil tirar esse adesivo aqui, gente, viu? Rapaz, esse negócio aqui tá grudado. É pra valer, viu? Ai. Olha, chega. Ficou cola aqui atrás, gente. Pronto. Tira. Ficou uma colinha aqui, mas enfim, tirei. Ficou um pouco sujinho aqui, mas não tem problema, não. É só da colinha, da adesiva. Ó, mas ele é muito bonito, gente, ó. Palavra mesmo aqui, ó. Muito, muito bonito. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, gente. Tira ele da câmera aqui. Vou passar aqui um paninho. Dois mil anos depois. É, limpei mais ou menos, gente. Ficou com um pouco de cola aqui, mas enfim, ó. Muito bonito. Acabamento dele é de metal aqui atrás, tá? É um acabamento premium Que tem nos smartphones com vidro. Aqui abaixo nós temos mais linhas de antenas. Então, aqui tem o seu alto-falante, né? Microfone. Aqui dois parafusos, aqui a entrada USB padrão e a entrada P2, né? Pelo menos ele vem com a entrada de fone de ouvido. Fora isso, não tem mais nenhuma. Aqui em cima nós temos a sua câmera, né? Frontal. Como eu dito para vocês, a camerazinha frontal de 5 megapixels. E aqui, os seus sensores, né? Provavelmente. Aqui o seu alto-falante dianteiro, né? O som dele, na verdade, o som eu acho que só sai aqui mesmo. Vamos ligá-lo para nós vermos aqui e dar uma conferida. Vamos lá, vamos ligar. Aí ele ligou aqui, ó. Começa já a aparecer a logo da Meizu, né? Muito, muito bonito, gente. Smartphone. Gostei bastante, viu? Embora não seja um smartphone com acabamento premium, ele não deixa a desejar em nada, viu? Ele é muito, muito bonito mesmo. Está ligando aqui, ó. Flyme OS. Algumas informações dele. A versão dele é global, tá? Então, recebe a autorização via OTA. Tem a Google Play já instalada. Processador é o LUP22, né? Ele é octa-core, tá bom? Tela 5.7. Resolução 1440x720, para uma proporção 18x9. Densidade de pixels é 282, né? Pixels. 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna. Ele já está ligando aqui, tá? Terminando de ligar. Câmera traseira 12 mais 5 megapixels. E a da frente 5 megapixels. E ele funciona com todas as nossas bandas aqui. Aqui a sua câmera, né? Traseira. Com o seu flash Dual Tone. E aqui o sensor de impressões digitais. Vamos lá. Ele já terminou de ligar aqui. Já tinha feito alguns cadastros. Ele queria cadastrar digital. Deixei tudo certinho para não enrolar muito no vídeo. Aqui na primeira a gente tem que botar a sinhazinha. Vamos lá. Coloquei. O primeiro que eu quero falar para vocês é que ele é muito bom. A pegada dele, tá? Pega bem firme na mão. Não é muito grande, nem muito pequeno. Não tem muita borda, tá? Tem essa bordazinha aqui embaixo, né? Não sei para que é isso aqui. Podia não ter. Notificação chegando aqui já. Mas, ó. A tela desse. Deixa eu aumentar o brilho aqui para vocês. No máximo, ó. É uma tela muito, muito bonita, gente. Sinceramente, viu? Muito bonita mesmo. Altíssima qualidade. Vou desbloqueá-lo aqui. Ele tem um desbloqueio para o facial. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos lá, ó. Já reconheceu, tá vendo? Deixa eu fazer o teste. Olha, ó. Com a câmera mesmo, ele já reconheceu. Vamos lá. Ele vai reconhecer. Vamos ver aqui, ó. Opa. Com a câmera aqui na frente. Ah, desbloqueou. Muito legal. O sensor de impressão digital. Vamos fazer um... Impressão digital. Deixa eu ver se a minha impressão digital está cadastrada nele. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. É, creio que não. Mas... Não tem segredo, gente. Muito bom. Ah, vamos lá. Câmera dele, gente. A câmera dele... Deixa eu fazer um testezinho aqui para vocês. Rápido, né? Vamos pegar esse Bob Esponja aqui. Vamos tirar uma fotinha dele. Vamos aqui de perto. É. Vou botar aqui a fotinha dele de perto. E agora mais de longe, né? No modo retrato. Vamos ver o modo retrato para ver como é que fica. Vamos focar apenas no Bob Esponja para verificar aqui como é que vai ficar. É. A camerazinha é das melhores, mas também não deixa a desejar. Gente, ele tem umas funções bem interessantes, né? Esse smartphone. Vem com alguns itens a mais. Aqui nas configurações da câmera você pode acessar mais. Aqui tem o modo pro. Panorama. Legal. Ele tem leitura de QR Code já nativamente. Tem timelapse. Câmera lenta. E você pode definir a proporção da foto que você vai tirar. Aqui, gente. Bem legal isso. Eu gostei bastante. Quadrado. Você pode tirar... Dá o zoom dele. Vai até 3, né? 2, aliás. Mas é muito bonzinho. No custo-benefício, ele sai muito em conta. Porque um smartphone desse na faixa de R$400,00 aqui no Brasil você não encontra. Deixa eu voltar aqui, ó. Uma coisa que eu achei muito interessante nele, gente. Você entrando aqui em configurações. Ah! Ele vem todo em português, tá? Português aqui do Brasil. Vamos aqui, ó. Gente, ele tem os aplicativos da Google tudo instalado. O português é do Brasil mesmo, tá? Ele tá na versão aqui do dispositivo. Só pra quem tiver curiosidade em saber, ó. Vamos aqui. Aqui tem as informações todas dele. Também tem o número aqui de e-mail. Certinho, ó. A versão dele é Flyme 7.1.6. Baseada no Android Oreo, tá bom? Android 8.1.0. Como vocês estão vendo aí, ó. 8.1.0, tá bom? Certinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E é isso aí, gente. Agora, alguns itens adicionais que eu achei bem interessante. Eu acho que vale a pena mencionar aqui no vídeo. Deixa eu encontrar aqui pra vocês. É isso aqui, ó. Ferramentas, gente. É bem legal, ó. Além da lanterna, ele tem um espelho. Tem a bússola. Tem um medidor de nível, gente. Muito interessante isso aqui, ó. De nível. Eu achei muito curioso isso aqui. Medidor de nível. Nem sei como é que é isso aqui direito. Tem uma régua. Você pode utilizar, ó. Régua nele. Que legal. Além da régua, você tem uma lupa. Você pode dar um zoom bem legal aqui, ó. Que legal. Uma lupa. Não vai funcionar tão bem porque a câmera não é das mais tops. Tem aqui, né? Aleatório pra você jogar os dados. Ó que legal, gente. É bem interessante. E tem também essa função aqui de decibel. Que eu achei bem legal, ó. Aqui ele mede a quantidade de barulho do ambiente. Ó que isso é que legal. Muito, muito interessante. Então, assim, gente. É um smartphone que eu fiz a compra pra minha esposa aqui no AliExpress, tá? Que ela não exige muito smartphone, né? Mas ele dá conta muito bem do mercado. Ou, a propósito, ele é muito fluido, tá? Não há engasgamentos algum. A tela dele é muito, muito bonita, gente. Uma tela muito show de bonita mesmo. Sem brincadeira pra vocês, viu? Tá bom ou não? O alto-falante dele sai só aqui embaixo. E eu tô gostando bastante. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês comprarem, tá bom? Qualquer pergunta adicional que vocês tenham, podem deixar aqui no link. Ou, perdão, nos comentários. Que eu vou responder sempre que possível. É isso aí, gente. Smartphone Meizu M8, né? Comprado no AliExpress na Black Friday. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é bem simples mesmo. É só pra demonstrar o smartphone que eu comprei nessa última Black Friday. Qualquer dúvida, deixe aí. E eu acho que compensa bastante. Creio que ele não esteja muito mais caro, não. A última vez que eu escolhi, que tava R$ 440. Então, acho que vale a pena muito, tá? Em breve, vou trazer mais vídeos de mais smartphones. Inclusive, tô esperando um um midi chegar pra mim. Pra mim fazer unboxing e análise pra vocês, tá bom, gente? Se gostaram do vídeo, deixa o like. Forte abraço do Jacaré. E até o próximo vídeo, gente. Falou!